O lance de gol que faltava, a torcida tá esperando o gol nesse escanteio. O cruzamento é pro Benzema. Manda a bola pra longe. É pra desempatar. Pega o goleiro. Pressão na marcação pra roubar a bola. Gol! Gol de artilheiro. Ele tá marcando o centésimo gol dele pelo clube. Esse justificou a contratação, hein, Vilani? Tá aí no replay. Essa bola parece que foi com GPS. Ela fez a curva e entrou. Precisa e cheia de efeito. Indefensável. Aí, Bowlby. Aí, Bowlby. Passe interceptado. Leu bem o lance. Jonathan Bamba. Tchau. 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 A bola saiu, teve desvio. É arremesso. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Aí, Bowlby. A torcida se levanta. Quero chute. E o goleiro afasta. Dá um soco na cara dela. Passe ruim. Direto na zaga. Juli. Ops. Acabou o campo pra ele. Klaus. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Que a avenida na ponta tá livre. Pode partir. Olha o gol de empate. Gol. Eles conseguem empatar o jogo. Vai conduzido com a bola no pé. Olha só o desempate. Perde a chance de passar a frente. E aí E aí Se inscreva. Gente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Bola para o Benzema. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. É agora, faz! Aí, Bowlby. Aí, Bowlby com ela. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. E a bola saiu pela linha lateral. Olha o cruzamento para trás. Providencial, que bloqueio! Aí, Bowlby com ela. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Ih, roubada de bola. Está no ataque. Salvo o goleiro. Pertinho, pertinho. Caio! Finalização, a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Tiago Silva arrepia para longe. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Até a última gota de suor, puxando uma... Gol! Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final, Vilani. Cortou para dentro. João Pedro. Bernardo Silva recebe. Bem no bote. Corta o passe. Bernardo Silva. Rouba legal. Só a bola. Tel. Alba Meiyang. Alba Meiyang. Vai bem e faz a defesa. 43. E tem arremesso. Segundo tempo. E tem arremesso. Joeliton. Leu bem a jogada e intercepta o passe. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. O jogo está parado. O jogo está parado, vai subir a placa. Temos substituição. O jogo está parado. Cruzamento para o meio da área. O jogo está parado. O jogo está parado. Trila o apito. Acabou. Cara de poucos amigos na arquibancada.